Dere-se alegria de um bom caso ao bom negócio. É Páscoa aqui com a Decoração de Páscoa de Holiday Occasions by Roosevelt Center. Aqui na Roosevelt Center e também na Building Depot. Nos dá-se um bom sonho de Páscoa realidade, segundo o Bobber Chat. Toma contato conosco para o serviço de decoração na 517-3510. Holiday Occasions by Roosevelt Center. Paso Páscoa está aqui.